Eu fui fazer um samba em homenagem A nada da malandragem que eu conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem que é bela Dá uma malandragem, não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular, funcional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravar de capital Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha Aposentou a navalha e tem mulher e filha E tramita, diz as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe, chacoalha no trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular, funcional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravar de capital Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer Não espalha, não espalha Aposentou a navalha e tem mulher e filha E tramita, diz as mais línguas que ele até trabalha Mora lá longe, chacoalha no trem da central Tchau 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 Tchau, tchau.